Hello babies! Cheguei para mais um vídeo aqui nesse canal, já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui, gente! Se inscreve e fica ligado também na nossa comunidade, gente, na nossa comunidade, várias fotinhos todos os dias. Bom, gente, vamos lá. O que eu vim fazer aqui hoje? Primeiramente, bom dia, né, gente? Como é que vocês estão? Então, comenta aqui pra mim, deixa seu super comentário, porque eu sei que tem gente que comenta muito, que gosta de comentar, né? Então, comenta aí! E hoje vamos experimentar o quê? O quê? Queijos! Tem queijo, me chame, porque eu sou apaixonada, completamente apaixonada por queijo. Mas antes de nós começar o nosso assuntinho dos queijos, gente, deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra perto de mim. Pera aí, deixa eu botar aqui. Pronto, vamos falar do quê? De look! Look do dia é o quê? Sainha. Tô com esse tênis aqui, gente, com essa meia colorida. A inimiga da moda, né, gente? Mas enfim, botei essa roupa aqui pra começar a gravar esse vídeo pra vocês. Essa daqui, essa blusinha aqui, gente, deixa eu explicar pra vocês. Ela, ó, pode usar assim, caída, no braço, né, porque eu gosto de usar ela caída. Ou você pode usar ela assim também, ó, que legal que fica. Vamos ver? Ó. Mas eu prefiro assim. Tudo belezinha, galera. Ó o Robinho tá lá no sofá ainda, ó. Lá deitadão, de boa. Agora, vamos lá. Vamos direcionar vocês para a mesa. Para a mesa. Vou ir pegando aqui, galera. Primeiro queijo. Este queijo aqui a gente usa pra colocar em cima do macarrão, né, galera? Que que se chama o quê? Parmesão. É óbvio. Prêmio. Prêmio queijos do Paraná. Caramba, super ouro. Este queijo aqui. Aqui usa, né, em cima do macarrão. Enfim, em cima do que você quiser também. Se você gosta de comer puro, você também come. Próximo queijo. Queijo mussarela. Mussarela. Vamos lá, gente. Mussarela. Este queijo aqui tá lá desse tamanho assim, ó. Assim só tá... Agora tem isso? Vídeo de queijo. Primeira vez que eu faço vídeo de queijo, gente. Falando sobre queijo, né? E o outro queijo. Sabe que não é que tem mesmo três tipos de queijo? Ah, não. Mas este aqui é queijo mussarela também fatiado. Tá, mas nada mesmo. É fatiado. É diferente, né? É. Tem esse queijo aqui. Não sei se eu decidi falar de queijo hoje, mas eu acordei com... Vamos falar de queijo. O que eu vou fazer nesse vídeo? Vou falar de queijo e, é claro, do look do dia, né? Que eu sempre falo que vocês já estão manjados desse look do dia. Look do dia é meu, entendeu? Vamos lá. Vou começar pelo queijo fatiado. Inclusive, eu já vou colocar num pote estranho aqui. Eu não sei o que tá fazendo fora de um pote, mas tudo bem. Já vou meter nesse pote aqui. Com uma faquinha. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Só um pedacinho de uma faquinha. Peraí, tô mexendo com coisa aqui na cozinha. Vamos prender esses cabelos. E aí, gente? Bom, vou pegar essa pequena... Sem, né? Tentar não estragar. Queijo que já não vem com plástico, galera. Já não... Senhor... Vai se pedaçar o troço aqui. Ah, não, gente. Sério. Não pode ser verdade isso. Bom, vou pegar aqui o que deu. Pronto. Peguei aqui pra experimentar. Esse daqui, eu amo. Puro. Sem pão. Nada. É bom. Não, peraí. Não. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Também não é tanto assim. Agora, esse daqui... Eu adoro comê-lo. Esse aqui é meio alopão. Vamos pegar um pedacinho dele aqui. Eita, cortei claro. Não, gente. Aquele lá, aquele queijo lá acabou. Esse aqui não é o queijo que eu tava falando, não. Esse queijo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Tá? A gente só colocou no mesmo plástico. Eu já vou tirar daqui também e botar. Mas vamos ver se é o mesmo queijo. Vamos experimentar pra ver se é. Ó. Esse aqui deu pra pegar bem certinho, ó. É. Esse aqui não é bom comer assim. Esse aqui é forte, né? Aquele queijo. Ó. Vou pegar só dois negocinho, ó. Não é tão ruim também, não. É, é ruim. Meu Deus. Eu não gosto de comer assim. Esse aqui já vem com o plástico, ó. Eu tirei um quadradinho ali, coitado do queijo. Esse daqui vem com o plástico, gente. É mais fácil de tirar. O queijo que vem com o plásticozinho é tudo mais simples, entendeu? Bom, e era isso, galera. Vamos ver uma coisinha aqui rapidinho, antes de terminar o vídeo. Antes de terminar meu vídeo do queijo, né? Hoje vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu queijo preferido? Responda rápido e não diga mais nada. Aquele queijo fedido. Queijo parmesão? Não, aquele fedido. Verde? Eu? Verde. Gorgonzola. Eu tô preferido? Adoro com vinho. Queijo gorgonzola com vinho. O meu queijo preferido? Não, nem eu sei. Eu gosto de todos os queijos, gente. Gosto de todo tipo de queijo. Adoro queijo. E era isso, meus amores. Que eu vim aqui falar com vocês hoje sobre queijo. Gostaram de falar sobre queijo? Se você tem algum lugar com queijo, me chama para mim aí fazer um vídeo dos seus queijos. Certo? Sou uma boa provadora de queijos. Beijo, gente. Fui. Até mais.